NOTAGAMES Como no PES Dessa vez vai ser no FIFA Porque lotei o Tigres no PES 2015 Então vamos lá pro final Eu já fiz a primeira partida Aqui no canal Tinha dado 3x0 pro River E eu tava jogando com o Tigres Dessa vez eu vou com o River contra o Tigres No lendário 4 minutos Sabe como era o Grisadão Joga muito bem FIFA Mas vamos lá A ideia é tentar Aprender Então vamos nessa Olha lá, olha lá Meu Deus do céu Então Grisadão vai começar o jogo aí Entre Tigres e River Plate Vamos tentar ganhar essa partida Porque a primeira foi 3x0 pro River E eu estava com o Tigres Foi Foi Triste Grisadão Eu não sei marcar no FIFA Na real eu jogava bem FIFA Mas eu desaprendi completamente Comecei a jogar só PES, PES, PES Muito PES E Desaprendi a marcar no FIFA Sabendo marcar de resto é de boa Aprender a bola Aprender a marcar mesmo Ai 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 Olha aí Primeiro gol já do Tigres Meu Deus Passaram as pontas da bola Vou brincar com essa bola aí Tira a bola daí Boa Olha ali Nossa Guerrão com a bola Guerrão com a bola Que marca velho Olha lá Boa Atirada daí É River Plate É o contra-ataque do River Kavenag Kavenag Voltou Kavenag com a bola Voltou Kavenag com a bola Tocou ali Tocou lá embaixo Olha lá Pro Mayada Vai bater Não Quase Quase Pega a bola daí Pega a bola daí Pega a bola Boa Quase Quase Torres Nilo com a bola Olha isso cara Driblou Torres Nilo Torres Nilo Tira Boa goleiro Bica lá Bica lá Boa Tá livre Tá livre Tá livre Oчura vai em cima, cara Olha lá Livre, cara Livre Derrugou a bola Tira Boa bola Olha o que eu fiz, cara Pega a bola, cara Pega a bola Boa atirada daí Olha lá Kavenag Mayada, vamos Mayada Vamos Mayada Olha ali, lançou forte Ou fraco demais, sei lá Foi só mira da real Sai bola Tira daí Tira, tira, tira Tira dele, tira dele Meu Deus Tira a bola daí Olha lá, pro Kavenag Pro Kavenag, pro Saviola Pro Kavenag Meu Deus do céu, Drussi Meu Deus, cara Não acredito nisso Que bola Não deu, cara, não deu Tô pegando direito na marcação Tô pegando direito na marcação Boa bola Vamos marcar em cima, gurizada Vamos marcar em cima Olha ali, livre o cara Livre Bateu direto Na trave Tira a bola daí Tira a bola daí Saviola com a bola Olha ali É o contrataque do River Plate É o contrataque Não, cara O cara chutou Tá louco Vamos, vamos pegar Vamos marcar em cima Vamos, goleiro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Aqui em cima Boa bola Boa bola Olha lá É pro impedido Não acredito nisso Impedimento marcado, gurizada Arevalo, rios Chocou pro Sobs Olha ali Pizarro com a bola Pizarro com a bola Esquerda com a bola Olha isso, cara Olha isso Tira a bola daí Boa Ah, quase Tira Meu Deus do céu Ah, quase Quase Gol do Tigres E termina o primeiro tempo Zero a zero E meu Deus do céu 69% de passe de bola Pro Tigres Que medo disso aí, cara Mas, cara Eu tô muito ruim no FIFA, velho Ah, bola De uma treinada Olha isso Olha ali Maiada Maiada Olha ali Pro Kavenag Ai, ai, ai Pega essa bola daí Olha ali Sobrou pro cara Sobrou Sobrou pra ele Tira daí Meu Deus, cara Eles me botam na roda Olha isso Olha isso Vai fazer o gol, cara Vai fazer o gol Vai fazer o gol Olha ali Taca uma bola com o Tigres Tira daí, zaga Que bolão É pro Kavenag Lançou ali Pro Drijus 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 com a bola Drijus com a bola Ali pro Saviola Lançou ali Pro Maiada Lançou lá Pro Carreiras Carreiras com a bola Ali Carreiras Meu Deus, Carreiras Mas o que tu fez, cara? Não era para ir para o ataque, velho. Vamos. Vamos. Pega. Pega isso, cara. Bom, pelo... Não perder, tá bom, cara. Só perco no FIFA, então. Tira a bola daí. Que bolão. Que bolão para o Kavenag. Olha ali. Lançou para o Saviola. Saviola. Ah, cara. Como ele era tanto. Meu Deus. Meu Deus. Tira a bola daí. Tira a bola daí. E bateu. Golaço. Não tinha o que fazer, gurizada. Não tinha o que fazer. Uma bucha. O cara limpou a minha zaga. Depois só tocou. Golaço. Olha ali. Teneruço. E a falta, meu amigo. Ô, seu juiz. Caramba, velho. Eu sou muito ruim no FIFA. Cara, a marcação tá horrível. Mas também, eu quero jogar no modo lendário, né? Pra que que eu jogo no modo lendário? Pra perder mesmo. É que se o cara aprende a jogar no modo lendário, o cara consegue ir melhor contra os outros. O cara aprende a jogar mais na marra, tá ligado? Então, né? Ah, meu Deus do céu. Cara, ele sai muito bem na marcação, velho. É inacreditável isso. Que marcação de merda que eu tenho no FIFA. Tira a bola daí. Que bolão. Meu Deus, cara. Pedimento marcado. Pedimento não falta, né? Tô viajando. Olha ele. Toca a bola. Toca a bola. Toca a bola de novo. Toca a bola de novo. Beleza. 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 Ah, cara. Como que tu errou? Oh. Meu Deus, cara. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, cara. Olha isso. Chegou o Jimenez. Olha ali Jimenez. Fazendo fila, Jimenez. Fazendo fila, Jimenez. Tira a bola daí. Tira, 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 tira. Vamos perder só de 1x0. Meu Deus, cara. Não. Não acredito nisso. Mais um do Tigres. Não dá pra acreditar. Pra fora a bola. Troca essa bola. Troca essa bola. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu não consigo chutar gol. Pra te ver. A caca que eu tô no FIFA. Tira a bola. Tira. Beleza. Olha isso, cara. Os caras riam tudo. Boa, boa. Martínez. Martínez. Que bolão. Cara, eles não tocam essa bola, velho. Eu pedi pra tocar. Que beleza, hein. Eu já sou ruim no bagulho. Eles não fazem o que eu falo pra fazer. O que eu mando fazer. Ah, vou rasgar os caras no pau aqui, velho. Tô nem aí. River Plate. Termina o jogo. É isso aí, gurizada. Então, vamos fazer essa vez de novo. Então, eu acho que eu vou começar a jogar um nível abaixo aí. Porque só perder no FIFA tá até foda. Então, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Se você não conheceu o canal ainda. Se inscreva aí. Não percam a chance. Eu vou trazer muita gameplay. Tanto de FIFA 16. Quanto de PES 2016. Então, se inscrevam aí pra não perder nada. Então, deixa o like nesse vídeo também pra ajudar. Que é muito importante. Dar o like, beleza, gurizada. Só clica aí embaixo em gostei. Então, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e... Falou!